Um dos melhores presentes que a vida pode dar pra gente é conviver com pessoas leves. Então seja você essa pessoa leve, uma pessoa que não fica criticando todo mundo, uma pessoa que tá sempre assim, mesmo que você esteja chateado, não fica repassando as suas mágoas, o seu nervosismo, a sua irritação pros outros. Procura ser leve, procura ser uma pessoa agradável, uma pessoa que não fica também me lindrando os outros, ou de muito mimimi, sabe? É tão bom a gente conviver com pessoas assim, é uma delícia, né? Então pra começar, pra gente atrair pessoas assim pra junto de nós, a gente precisa ser assim também. Então toma conta aí, policia teu comportamento, vê como você tá agindo. Se você tá sendo uma pessoa leve ou pesada, igual o chumbo. Se autoavalie, porque nada é mais gostoso do que...